A paz do Senhor, estamos nesse monte aqui mais uma vez e eu quero em nome de Jesus agradecer a ele por estar nesse monte, agradecer a ele por tudo, pelas pessoas que estão entrando no canal e eu agradeço muito a Deus a oportunidade de poder levar a mensagem dele e agradeço a você que se encontra aí, a você que vai ver esse vídeo, que Deus abençoe a tua vida e eu quero deixar uma palavra do Senhor para o teu coração e em seguida estarei fazendo uma oração, aqui em 2 Cronicas capítulo 14 diz assim, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração deste lugar, Glória a Deus, aleluia, estarão abertos o ouvido do Senhor, a oração que fizer neste lugar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Glórias a ti, Senhor, nesse momento meu Pai, estamos diante da tua presença, Pai, meu Deus para aclamar a ti, Senhor, por esta pessoa meu Pai, meu Deus, esta pessoa que irá ver este vídeo, eu não sei meu Deus o que ela está passando, mas o Senhor sabe meu Deus o que ela está passando, meu Pai em nome do Senhor Jesus, meu Deus, visita meu Pai esta pessoa agora meu Pai, meu Deus em nome de Jesus, meu Pai querido, toca na vida dela, meu Deus se ela se encontra doente, eu peço a ti nesse momento meu Deus, reenvia a tua cura meu Deus, na vida desta pessoa, Pai querido, meu Deus em nome do Senhor Jesus toca agora, meu Deus se foi feita alguma obra de feitiço, obra de macumba na vida desta pessoa meu Pai, meu Deus que seja quebrado, que seja desfeito agora meu Pai, toda obra de Satanás na vida desta pessoa meu Deus, meu Deus em nome do Senhor Jesus, se esta pessoa meu Deus está com depressão, que ela seja curada nesse momento meu Deus, meu Deus em nome do Senhor Jesus eu peço a ti meu Deus, esta pessoa meu Pai, que ela não consegue meu Deus pagar as suas dívidas, meu Deus que ela está no vermelho meu Pai, meu Deus envia meu Deus uma solução para esta pessoa meu Deus, eu peço a ti meu Pai direto desse monte agora eu peço meu Deus, meu Deus abre uma porta Senhor de trabalho meu Deus na vida desta pessoa, meu Deus quem sabe esta pessoa ela se encontra desempregada meu Pai, meu Deus que o Senhor meu Deus venha abrir uma porta Senhor, e derramar meu Deus uma bênção na vida desta pessoa meu Deus, meu Deus eu peço a ti meu Deus em nome do Senhor Jesus Pai, toca meu Deus na vida desse filho, meu Deus quem sabe esse filho meu Pai, ele não obedece os pais, ele sai toda noite meu Deus, meu Deus em nome do Senhor Jesus toca nesse filho meu Pai, e arranca o mal da vida deste filho, meu Deus toca nesse casal meu Pai, quem sabe esse casal vive em brigas meu Deus, não tem paz na sua casa meu Deus, que o Senhor envie meu Deus a paz meu Deus, que o Senhor repreenda meu Deus, esse espírito de briga, esse espírito da ira da contenda nesta casa meu Pai, em nome do Senhor Jesus toca meu Deus, nesse casal meu Deus, nesse casal Pai, eu peço a ti meu Deus em nome do Senhor Jesus envia Pai, o socorro meu Deus na casa desta pessoa meu Deus, meu Deus porque só o Senhor sabe meu Deus, o que esta vida tem passado meu Pai, em nome do Senhor Jesus Pai querido toca meu Deus, e repreenda também meu Deus esta guerra, meu Deus em nome do Senhor Jesus meu Pai, que o Senhor diz que devemos orar meu Deus pela vida dos homens para que haja paz na nossa terra, então que haja paz na nossa terra meu Deus, eu peço a ti meu Deus, e que esta pessoa meu Deus que está ouvindo meu Deus essa oração Pai, ela fique em concordância também meu Deus, porque o Senhor diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu Pai, então liga Senhor as bênçãos no céu Pai, na vida desta pessoa meu Deus, eu peço a ti Senhor amado, e eu creio meu Deus no milagre, eu creio na restauração meu Deus, eu creio nas portas abertas, em nome do Senhor Jesus, fica na paz de Jesus, até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus permitir, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, fica na paz, e até o próximo vídeo.